E aí galera, beleza? Bom, hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês, um top 5 novamente, mostrando aí top 5 cadeiras mais custo-benefício, cadeiras gamers, mais custo-benefício aí que vocês conseguem achar hoje aí no mercado, beleza? Então vamos aqui começar com o vídeo. Então, eu peguei essa loja aqui de base, que é a loja da Pichal, é onde eu consegui achar os preços mais razoáveis pra vocês conseguirem comprar, mas não que seja pra você também precisar comprar nessa loja, tá? Se você quiser achar alguma outra loja com preço mais barato, ou alguma outra loja aí que seja mais confiável pra você, tá aí na sua concepção decidir a loja. Mas eu decidi essa aqui pra mostrar pra vocês, mas né, pra ver a base de preço e também a base de qualidade aqui. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu escolhi essa cadeira aqui, que é uma cadeira que tem o nome Elite, que é da Bess. Eu achei uma cadeira muito boa, pelo visto aqui, que eu dei uma olhada, que eu vi alguns reviews, eu achei ela muito boa, uma cadeira super excelente, assim, com uma qualidade bem boa. Então, a marca dela é a Jazz, né, como eu já disse, ela tem na marca preta, só possui uma cor. O preço dela, como a gente pode ver, é bem baixo, tá aí na faixa de R$488,00, ou, né, à vista no boleto aí, por R$430,00. A gente pode ver aqui nas especificações dela, vou deixar aqui pra vocês verem, dar uma olhadinha. Então, essa cadeira aí eu compraria pra uso próprio, pois eu achei ela muito barata, com preço muito acessível e também eu achei ela bem top. Agora, vamos aqui pra segunda. Bom, pra segunda eu escolhi essa cadeira aqui, que é a cadeira da My Max Extreme. A gente pode ver que o acabamento dela é bem bonito, mas até que ela não parece ser muito gamer, né, ela puxa mais pra um estilo mais escritório. Mas também, o que importa aqui pra nós, pelo menos pra mim, é se for confortável e se a gente conseguir jogar bem nela. Eu vou vir aqui nas especificações pra vocês darem uma olhada, se vocês quiserem é só pausar o vídeo aí. A terceira cadeira é de uma marca bem famosa, que é da PCI-S. Eu tô vendo aqui, eu vi que ela tem uma ótima qualidade. Tem várias cores também, você pode escolher as cores que você quiser. Vou tá passando algumas fotos pra vocês darem uma olhada. Bom, o modelo dela aqui é a MadRazer V6. Ela tem na cor preta, cinza e também algumas outras cores, se eu não me engano. Aqui tá as especificações dela. A gente pode ver que ela é bem avaliada na loja. A quarta cadeira também é uma cadeira bem famosa. Tem outras cores também. Aqui a gente pode ver que a cor dela é preta e laranja. Mas você vai conseguir escolher a sua cor mais favorita aí e escolher ela, beleza? Eu vou passar algumas fotos aqui. Lembrando que a marca dela aqui é TT3. É um nome meio difícil de falar, mas é esse aí. O modelo dela é esse aí que vocês estão vendo na tela. Vou passar aqui as fotos pra vocês verem ela de lado. A gente pode ver que o braço dessa aqui é um pouquinho maior. Então dá um espaço maior pra você apoiar o seu braço. Também tem alguns furos aqui, como as outras cadeiras, né? Pra ventilação e coisa e tal. Beleza, aqui a gente pode ver, né? Que o design também, eles trabalham, né? Pra escritório, casa e trabalho. Então a gente pode ver que é um design pra você ficar confortável. Aqui tem mais algumas especificações, se vocês quiserem pausar, beleza? Tem alguma avaliação aqui, o cara gostou. E agora vamos pra última, que também é a mais top que eu achei. Ela tem aqui um acolchoado que eu achei muito, muito confortável. E essa aqui é uma cadeira exclusiva da Pichal. Como a gente pode ver aqui o nome dela. Pichal Gaming. Ela tem na cor preta e também, se não me engano, tem em outras cores. E tá aí na volta de R$500. Então era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. E só, já como eu estou aqui falando da cadeira, tem alguns modelos aqui em cima que a gente pode ver, né? Verde, vermelho, azul e branco. Então esse foi um vídeo mais rápido aqui, pra mostrar pra vocês aqui mesmo as cadeiras. Que eu achei com preço mais custo-benefício. Então era isso, espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. E nunca se esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima.